Você que quer começar o ano muito bem, comprando uma caminhonete com garantia, procedência, você encontra aqui na casa das Toyotas em São José dos Pinhais. Joaquim, a variedade é imensa, né? Temos toda a linha de Toyota, Toyota Bandeirante, nós temos também a linha de Hilux, temos Hilux cabine dupla, SRV, tem mecânica automática, temos também toda a linha de SW4 desde o ano 2006 até 2011 e também temos toda a linha de Mitsubishi, temos a Mitsubishi, Triton, L200, tem Ford Ranger, tem S10, Triton, toda a linha. Ou seja, não tem como você não encontrar caminhonetes e distorções aqui na casa das Toyotas. Inclusive temos também uma Kia Sorento Diesel, um carro raro encontrar. Gente, veículos com garantia, revisados, a loja com oficina própria, com essas taxas, com certeza começa o ano muito bem negociando aqui na casa das Toyotas que fica na rua. Rua Joaquim Nabuco, número 1112. Telefone? 3383-3000 e o casadastoyotas.com.br Olha só, e a mascota da loja que dá um recado pra você. Eu desejo um Feliz Natal a todos os clientes da casa das Toyotas. Feliz Natal. Feliz Natal.